Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. O canal Fica a Dica vem chegando com super vídeo pra vocês e hoje chegou o dia daquele super vídeo, aquele vídeo tão esperado aí pelos inscritos no canal, sempre as pessoas procurando aí, me perguntando aí, e aí quando vai sair o vídeo aí você molhando o aparelho umidígio que você fez o unboxing, que você apresentou ele aí no seu canal. E hoje chegou aquele grande dia, hoje vou molhar ele pra vocês verem, vou fazer o teste com ele na água e vamos ver se realmente ele aguenta. Desde já quero dizer pra você o seguinte, que depois do vídeo você vai assistir o vídeo aí, eu molhando ele, fazendo os testes, e depois do vídeo eu vou dar o meu parecer final se realmente ele aguentou o tranco ou não. Então, fique até o final do vídeo, assista até o final do vídeo, que no final eu vou falar da minha experiência com ele, já estou aí com ele aí já basicamente um ano, acredito que já tá, se não tiver um ano, mas tá próximo de um ano aí, tem os primeiros vídeos aí sobre ele aí no canal, você pode procurar, vou deixar linkado aí os vídeos aí sobre ele na descrição, você pode acessar aí também, você que tá querendo adquirir um aparelho desse, pode tirar todas as suas dúvidas através dos vídeos que eu coloquei aí, postei aí no canal aí sobre ele. Enfim, gente, vamos lá pro vídeo, o vídeo tão aguardado aí pelos inscritos do canal, pra você que tá chegando agora, já deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente, compartilha esse vídeo, viu, deixa aí o máximo de like aí e compartilhamento, gente, porque se eu perder meu celular, pelo menos eu tive aí um bom compartilhamento dos vídeos, um bom engajamento aí do vídeo aí. Então compartilha aí, ajude o canal, porque não é fácil a gente fazer esse tipo de vídeo aqui, e hoje eu vou correr esse risco, né, vou molhar o aparelho, vamos ver se realmente ele é resistente à água, lembrando que até hoje eu não molhei ele ainda, né, não fiz um teste com ele ainda, às vezes que, às vezes se já molhou, mas foi acidentalmente, então não fiz um teste com ele ainda, apresentando pra vocês inscritos no canal. E hoje eu vou fazer esse teste pra ver se realmente ele aguenta mesmo, molhar ele propositalmente, vou colocar ele dentro da água, né, vou deixar ele lá, vou lavar ele, enfim, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi aqui, lavar o meu celular, fazer um teste aqui com aquele celular que eu já tenho vários vídeos aí no canal sobre ele, o Midijo Bison, então hoje a gente vai estar fazendo o teste aqui, molhando ele pra vocês verem, estamos aqui com um tanque de água aqui, né, e eu vou colocar ele aqui dentro aqui pra ver se realmente ele é resistente à água. Eu vou ligar aqui, colocar mais um pouco de água e vou estar lavando ele aqui, né, gente, vou colocar aqui logo ele aqui pra tocar algum vídeo aqui, deixa eu ver aqui, ver se eu encontro um vídeo meu aqui rapidão, colocar aqui um vídeo qualquer, escolher aqui um vídeo. Ah, vou deixar ele assim mesmo, depois eu coloco uma música aqui pra tocar, vou colocar uma música pra tocar, ficar tocando uma música. Pra vocês verem como que ele vai se comportar. Eu vou começar a lavar ele aqui agora. E aí, gente, será que eu coloco ou não? Tô com medo. É a prova d'água, hein? Vou colocar. Vocês deixam muito like aí nesse vídeo aí pra ajudar a gente, que se eu perder o celular, pelo menos teve muito like aí, compartilha esse vídeo, viu? O Midijo Bison tá aí, ó. Bison GT. O Midijo Bison GT. Vamos lavar ele hoje, vamos lavar. É isso aí, galera. Vocês viram que o som tá tocando lá dentro. Daqui eu estou escutando, não sei se é possível ouvir aí pelo vídeo, mas eu estou escutando o vídeo tocando lá dentro. Vou chegar o celular aqui mais perto um pouquinho pra ver se vocês vão escutar. Ele está tocando lá dentro, tocando lá dentro d'água. Eu vou pegar ele aqui agora pra vocês verem que ele tá tocando. Olha o som. Isso é normal, o som dele ficar rouco assim, porque entra água no alto-falante. Só que quando seca, fica tudo ao normal. Tá vendo aí, gente? Saindo d'água aí do fornão. Agora eu vou tirar a capinha dele pra lavar ele. Vamos ver se é resistente mesmo. Tudo aqui é ao vivo. Se tiver muito barulho aí no vídeo, vocês desculpem aí, porque tudo aqui é ao vivo. Aqui a gente não tem maquiagem, não. Olha aí. O Medígio Bizon GT, a máquina que faz tudo. Já tem um vídeo aí no canal aí. E vocês... Tá começando até a limpar o fone já, ó. Então, vamos lá. Só tem um conselho que eu deixo aí pra vocês. É que depois que vocês molharem ele aqui, igual eu estou molhando, vocês demoram um pouquinho pra... Colocar ele carregar, pra dar tempo de secar aqui, ó. Porque a energia com... A entradinha aqui, ó. A energia com a água não combina muito, não, viu? Só isso. A recomendação que eu deixo aí pra vocês é isso. Lavar ele. Tava muito sujo, né, gente? Lavar aqui pra deixar ele limpinho, né? Ligar aqui a torneira, né? Isso aí. Lavar aqui, né? Vou botar um jato de água aqui, né? A torneira aqui é bem forte. Ela vai ficar bem lavado. Olha aí, gente. Vamos escutar aqui. Aí. Molhou bastante o fone aí, ó. Tá bem... Bem fraco aí já... O alto-falante, né? Que isso é normal, quando ele molha. Depois, quando ele seca, volta tudo ao normal. Vamos lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Vamos lavar. Lavar ele aqui. E aí, galera. Lavar, né? Ficar bem limpinho. Aqui, ó. É a entradinha aqui, ó. Onde entra o... O fone. Fone de... O fone de... De ouvido, né? Isso aí, gente. Vamos ver aí, ó. Tá vivo. Se vier dar algum problema depois, eu falo pra vocês se deu ou não. Mas... Tá vivinho. Vivaço em folha aí, ó. Vamos ver se funciona aqui a digital. Com água, né? É meio que impossível funcionar aqui a digital, né? Colocar aqui o número mesmo. Pronto. Desbloqueou aí, ó. Vamos lá na música. Isso aí, gente. Ele fica rouco com o fone assim, mas depois volta tudo normal, viu? É porque tá molhado. Aí, quando seca... Outro conselho que eu deixo aí pra vocês é que quando molhar ele, até ele secar, deixa ele tocando aí uma musga aí num volume bem alto aí, pra que tire todas as águas do fone, pra que o seu fone depois não venha ficar algum resíduo e venha ficar rouco. Porque se você não secar ele imediatamente, assim, deixar ele tocando até ele tirar a água do fone, pode ser que ele adquira algum zinabro da água, algum lodo, digamos assim, né? Algum resíduo da água, que a água a gente sabe que ela termina deixando lodo, né? Nas coisas. Então, aí o seu fone pode ficar rouco. Então você deixa ele tocar até... Deixa ele tocar até sair toda a água do alto-falante, pra você depois desligar ele. Deixa ele tocando. É bom tirar imediatamente pra ela não deixar os resíduos lá no alto-falante e depois correr o risco que às vezes o seu alto-falante ficar um pouco rouco. Porque se ficar resíduo, se você deixar ele molhado, aí ele cria tipo uma ferrugem dentro do alto-falante, aí pode ser que o seu alto-falante fique rouco. Aqui, gente, tem um botão dedicado aqui pra foto aqui, ó. Eu não vou usar aqui, mas pra gente tirar a foto de embaixo d'água, ó. Tá tocando aqui, né? E vê que tá funcionando tudo perfeitamente aí, ó. Funcionando aí tudo, belezinha aí, ó. Tá vendo tudo aí, ó. Zerado, gente, ó. Então, assim, é a máquina que faz tudo, gente. É aqui que eu edito meus vídeos, faço tudo aqui, ó. Beleza? Tá testado e aprovado. Agora vamos só enxugar o bichinho. E aí, tá zerado. Tchau, obrigado. Eu me dijo Bison G. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, porque se eu perder o celular, pelo menos muito like, muita visualização esteve no vídeo. Abraço, gente. Vou colocar aqui, ó, de cabeça. Isso aí. Obrigado. Pois bem, gente. Para quem ficou até o final do vídeo, para ver se eu recomendo ou não esse aparelho. Então, vamos lá. Se ainda eu recomendo esse aparelho, depois aí, basicamente, de um ano, né? de eu usando ele como o meu aparelho principal. Então, gente, desde já, quero dizer para você que recomendo, sim, esse aparelho. Esse aparelho é do meu uso principal. Eu utilizo ele para tudo aqui, para a edição de vídeos. É um aparelho muito bom, muito resistente. Realmente, cumpre o que promete. É muito bom de preço também, principalmente se você importar ele, como foi o meu caso. Então, eu recomendo. Não tem nenhum problema até hoje. Não deu nenhum problema até hoje. Esse relato que eu estou fazendo para vocês, já basicamente passou cinco dias, depois do dia que eu molhei ele, nesse vídeo aí, para mostrar para vocês. E justamente deixei passar esse período, para ver se ele iria apresentar algum tipo de problema. E não apresentou nenhum tipo de problema. Então, é um aparelho que eu recomendo, continuo recomendando. E se você quer um aparelho resistente, está aí essa máquina aí, esta máquina que faz tudo. Eu faço edições dos meus vídeos, todas por ele. Ele tem uma função justamente para quem faz vídeo para o YouTube, que ele grava a própria tela dele, sem aplicativo nenhum. Ele tem uma função natural dele, legítima dele, 128 GB de memória ROM. Então, assim, continuo recomendando ele, sim. É um ótimo aparelho. Pode comprar sem medo. Você que está aí tentando tirar suas dúvidas, pois está aqui o meu relato e a minha experiência depois de basicamente um ano com este aparelho. Nenhum quebrado, nenhum tipo de problema até o momento. Então, eu acredito que um aparelho aí que tenha uma garantia de um ano, que é o caso dele, por exemplo, garantia que eu estou dizendo assim, porque eu estou com um ano mais ou menos com ele e não deu nenhum problema. Então, se ele tivesse uma garantia de um ano, qualquer produto que tem, produto eletrônico que tem uma garantia de um ano, então significa dizer que é muito bom. Já deixei cair várias vezes, portanto, nenhum ranhãozinho na tela, nada, 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 gente. Então, continuo recomendando. Desde já, a gente divulga nossos vídeos aí para ajudar o canal, porque a gente traz esses vídeos aqui, dá trabalho para fazer e assim, é para ajudar, né? Justamente para ajudar aí você que está pesquisando, querendo comprar um aparelho bom e resistente. E a gente traz esse tipo de vídeo aqui para você tirar suas dúvidas, porque eu pesquisei muito antes de comprar esse celular e achei poucos vídeos assim que mostrasse a prova mesmo, como eu estou provando aqui para vocês, que realmente pode molhar ele sem medo. Você que tem um aí, que está com medo, pode molhar sem medo, tranquilo e calmo. Ou, se você não quiser molhar para fazer teste, né? Por exemplo, mas o dia que molhar, pode ficar tranquilo, que ele realmente, ele é a prova de água. Então, gente, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para ajudar e fique todos com Deus e até o próximo vídeo.